O espelho tá do seu tamanho, taroba! E aí? Você tá com medo? Nada, tô zica! Ah, para de mentir! Eu tô um gagaço da boca! Ô, por que você não tava com medo na primeira vez e agora você tá? Eu tava com medo, aí depois eu perdi o medo. Só que hoje eu não sei qual é. É uma coisa diferente hoje, não é aquele. Não, 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 é outra tatu. Deixa eu ver como que tá a sua tatu. Ah, então. Então. Você pode achar que é meu pulso, mas não é meu pulso, ele é aqui, tá ligado? Se eu tocar aqui, tem uma... não tem no seu, o meu é diferente. Parece que eu tenho barriguinha, né? O seu logo já é o osso aqui, assim, ó. O meu, ele tem um vãozinho, o osso é mais atrás. Ah, tô ligado. Aí é aqui, ó. Aí é aqui, ó. Isso dói? Quando o toco dói? Não dói. Não dói. Não, eu consigo fazer assim. Caralho! Esse aqui já é um pouco mais na frente. Aí já dói mais, não consigo fazer essa documentação. Aquela ideia de que todo mundo acha que anão é uma pessoa pequena é totalmente errada, não é? Como assim? Anão tem todos os problemas de articulação, de coluna, de não sei o que, não é? Tem, tem. Anão é um caso especial mesmo, porque se enquadra, né, no PNE, né, que é portador de necessidade especial, né? Ah, tudo uma estrutura diferente, tudo, tipo, os meus membros são menores. E por que que não tem um pouquinho mais baixo de preferencial? Que nem tem de grávida, de idoso? Não sei. Então, devia ter, né? Não, devia ter, sim. Lógico que devia ter. Gente, a gente vai fazer uma frase agora. Porque é a segunda tatuagem dele, né? Não sei se vocês sabem. Porque a primeira foi a live. Agora, eu vou me desibração. Aqui, ó, galera, vou fazer aqui, desse lado aqui. Vai doer, eu acho hoje vai doer, gente. Tá ganhando dinheiro? Por quê? Tô nada, tô mais pobre que... Todo mundo acha que youtuber é rico, né? Que ganha dinheiro e tal, não sei o que. Youtube, pananás. Como que você começou? Ó, eu comecei no Twitter lá em 2010. Fazia live streams. Fazia uns conteúdos mó bons, eu dançava. Teve uma vez que eu fiz uma live... Logo, dia 12 de outubro, eu lembro do dia. De 2010. Aí, eu dancei Lady Gaga. 2.130 e algumas pessoas. Aí, eu falei, porra, agora sim, agora eu tô sucesso. Aí, eu estourei lá, comecei a fazer as lives. Aí, quando foi em dezembro, eu fiz uma outra. 5.970 e tantas pessoas. Pô, louco. Arregacei nesse dia. Aí, eu já dancei. Bitinho Sou Foda. Tá ligado, Bitinho Sou Foda? É uma classe. Eu não consegui andar na rua no outro dia. É mesmo? É, meu pé tava machucado. Aí, em 2012, eu criei um canal, que eu não vou falar o nome, porque é muito vergonhoso. Ah, fala aí, pô. Não, não vou não. Ah, larga o outro, Dobbinha. Era de dupla, era de dupla, e é uma bosta. Um homem e meio? Ah. Vai, eu tô... Pagando mico, ficava falando uns bagulho assim, meus números aumentando, e lá, parado. Aí, eu falei, chupa agora, Itaia. Dá um salve pra mim. É, exatamente. Dá um salve. Dá um salve aí, Itaia. Aí, foi aí que eu comecei, aí, tô até hoje aí na pista. Na pista. O que você tá achando? Fala pra mim. Topper. Topper? Como que você vai usar? Assim, no asfalto? É, porque tem que aparecer essa e essa. Boladinho. Seu pai vai te dar uma coça quando ele te ver. Vai, né, Delia, do meu tamanho? Como que funciona essa genética de anão? É anão, anão vira anão? Não. A probabilidade é maior. Tem caso de anão, com anão nascer um filho alto. Já vai, meu rolo, não são anõezinhos. Meu pai é anão, entendeu? Meu pai é anão, minha mãe é alta. Aí, poderia nascer um filho alto também. Só que aí nasceu anão, entendeu? Já, vou fechar esse corpo agora. Bora! Não, vai ter que ficar assim pra se ver. Não, não é o que é. Silva. Oi. Quando foi que você adotou... Você tá... Não, acertou? Quando foi que você adotou esta coisinha? Fala pra nós. Eu lembro o dia. Maio de 2014. A gente ensinou o Tarouba a dirigir. Foi. Nossa, eu dirigi. O primeiro dia que a gente encontrou ele. Foi. E o cara era um carro adaptado? Não, o amigo meu ficou acelerando com a mão e ele ficou dirigido. Ah, o cara... Ali engatou o automático, né? Ele era automático. O carro foi acelerando sozinho. Aí ele ficou com a mão aqui no freio de mão assim, e quando precisava parar ele puxava. E você só ficava no volantinho aqui? Só no guiado aqui, ó. Só na movimentação aqui, ó. Peraí, como que a gente vai fazer? Sem cabeça pra lá, pra eu procurar. Aí, garoto. Viu? Você não falou o que você vai escrever aqui? Fala pra nós. Eu sou maior do que esse mundo pensa. Ah, moleque. Ah, moleque. De onde você tirou essa frase? Essa que eu comentei da música do Projote. Eu vi na música, mas aí eu me identifiquei pra caramba. Aí eu falei, nossa, eu vi nada, hein? Combina com você. Isso, é a sua música. Eu vou começar, então. Você já tá se cagando? Não, agora eu tô mais suave. Tá? É, não sei se foi a briga, é fase, sabe? Fase, tô ligando. Eu acho que o medo era de como ia ficar, entendeu? Meu Deus, agora eu vou fazer. Em relação a essa frase aí, tipo, é verdade? Tipo, a sociedade meio que menospreza o anão? Sim. Coloca de lado? Coloca, tipo, às vezes não dá credibilidade, assim, pelo que fala. Ah, é só um anão, é só um carinha engraçada. E pronto, acabou. Só é um anão e pronto. Não tem uma história, não tem nada. Faz piada com o anão, o tamanho dele. Como se isso fosse o essencial. Tipo, se fosse só isso. Só isso, entendeu? É tipo aquela brisa do tamanho do documento, sabe? Dentro bate um coração, entendeu? Não é essa ideia de circo que todo mundo acha que é ou não, tá ligado? Zoado. Entendeu? São pessoas. Na escola, o professor fala, ah, você senta na frente. Quando ele via, eu já tava lá atrás. Entendi. Você não quer ser uma pessoa que é diferente, tá ligado? Você quer ser mais um com todo mundo. Eu dava meu jeito assim pra olhar, levantar, mas ficava não sei o que. Aí eu olhava assim, mas ficava lá no fundo, foda-se de ir lá pra frente. Agora tinha um professor que pegava no meu pé, mas acabava a aula dele, ó. Me mandava lá pra trás de novo. E quando você deu noção de que você era anão? Ó, vou te dar, eu, tipo, eu era magro. Eu engordei, eu, tipo, eu vim, tem uns anos aí que eu vim descobrir que eu tava gordo. Tipo, dimensão de corpo, entendeu? Na verdade, não foi nem quando eu percebi. Foi quando eu comecei a ser tratado diferente. Na brincadeira da minha turma, até professor tratava diferente. Aí, ó. Aí, ó. Tá tatuado, enha, anão, meninão, loucão. Tchau, 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 tchau. Não tem nada de tarobinha 1, não. Não, ou 2, nada. Tarobinha, já era. Tá impressionado com o negócio, entendeu? Não para. É igual criança. É. Se você gostou, deixa um like. Fala aí, cara. Deixa um like. Se inscreve no canal, assina o sininho de notificação. Comenta aí embaixo. Seja, retira os comentários. Fala aí, ó. Comenta aí embaixo quem que você quer que a Dani Tatui. Nossa, podia ser, podia ter essa ideia, mas é que não dá muito Que aí tem gente que não vai querer, né, ser passada por mim Não, mas aí você faz só pra gerar comentário Qual vai ser a próxima tatuagem do Taurabinha? É, comenta aí qual a próxima tatuagem Vai ser louco, hein, vamos fazer nas costas O que você quer que o Taurabinha faça nas costas? Da hora, vai ser da hora, hein E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tá muito da hora, inclusive Tá topa Ele fez um vlog também da tatu Vai lá ver, vai lá Beleza, falou Tchau Nossa, eu tô com as pernas do terno agora, hein